O aluguel, aí você vai fazer o que? Nessa câmera aqui, chama a Maria, chama a Maria! Maria Helena tá aqui da DVA Construtora, tem um imóvel que combina com quem tá em casa aqui ó, combina com quem tá em casa, Maria, naquela ali, câmera 2, Maria, vai Maria! Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu amigueli, boa tarde! Eu tô aqui pra trazer, pra você que quer sair do aluguel e ter o seu imóvel dos sonhos, um imóvel que combina com você, prezando sempre qualidade, conforto, DVA Construtora tem a solução. Unidades prontas pra morar aí em construção, a Beira-Mar de Cabedelo, Intermares, Bessa, Cabo Branco, Geisel. Temos uma oferta especial no empreendimento Demetrio Almeida Sobrinho, localizado no Geisel, um dos únicos que possui elevador, viu? E ele disse que tem uma cobertura aí que é só o pitel no Geisel, ó essa cobertura aí ó! Área de lazer na cobertura, com solar e salão de festas, dois quartos, como dos amplos, cozinha americana, WC Social, portas acústicas, parcelas a partir de 599! É o único que tem elevador aí, é? Eita, olha aí, tem elevador, pra que fazer força na perna, amor? Aí tem elevador, tá? Área de lazer na cobertura, olha isso aí lá em cima, é? Área de lazer na cobertura, você vai encontrar esse empreendimento aí. Agora Mariana, chega cá, tá? A Maria, Maria tá aqui comigo aqui ó! Quem quer entrar em contato agora, pra ter a entrada facilitada, chama a Maria, chama a Maria Helena aí ó! Ligue pro nosso telefone 991004243 e garanta o seu imóvel. Repita seu zap, pro povo entrar em contato agora, ó, a entrada facilitada, procura a Maria lá, ela vai facilitar, ela vai fazer uma visita com você aí, é visita sem compromisso, faz seu cadastro aí, tem um mês de carteira assinada, pode ter acesso, ou seja, tem todas as facilidades. Todas as facilidades. Onde a DVA construtora vai te oferecer. Telefone do telefone, telefone aqui Maria, vamos aqui ó! Anota aí! 9-9-9-1-0-0-4-2-4-3! Não perca a sua oportunidade! 9-9-1-0-0-4-2-4-3! Falei da DVA construtora, entra em contato agora, quer morar bem? Aí é a construtora! Aí é ela mesmo que constrói e leva você pra morar diferente, né? Com a área de lazer. 9-9-1-0-0-4-2-4-3 e venha garantir o seu imóvel do sonho. Meu amigo ali, eu tenho um presente aqui pra você, direto da construtora, pra você e pros seus filhos. Olha, pra mim, pros meninos, ó Júlio! Não trouxe pro Júlio César não, traga pro Júlio César também. Vamos trazer pra ele também. O Júlio César tem menino também, o Bernardo, aqui rapidinho, Júlio. Eita, Júlio, ó, eu vou mostrar esse segredo, eu vou mostrar no Instagram. Mostra aqui, mostra aqui. Vou mostrar no meu Instagram. Aqui, ó, o Kito, ó, Júlio, vamos mandar. Tem que trazer o do Júlio César aqui também. Vamos trazer também. Tem que trazer o do Júlio César que tá fazendo aniversário. Ó, Júlio, olha! Olha só o Pitel, Maria. Beijo, guarda ali com o Praguinha, Praguinha, guarda pra mim. Ô, Júlio, ó, Ivonezinho. Tem, ó, é Bernardo, o nome do filho dele, 4 anos, tá? É um prazer, velho. Meu nome da tua mulher, Júlio, também? Carla também, que é presente. É de César, é de César, tá fazendo aniversário hoje. Tem que trazer um pra é de César, meu diretor de redação, tá fazendo aniversário hoje. Minha produtora, Dayane Brilhante, também tá fazendo aniversário hoje. Tem que trazer o Pé Eloísa, né, que voltou das férias, da folga, né, tem que babar a chefa, né? Traga um Pé Eloísa também, tá? Tem que trazer. Traga uma pra minha gerente, Lívia Carol. Lívia Carol, tem um presente também, Lívia. Eu quero é um aumento. É, Praguinha também, os meninos aqui. Vou quebrar a construtora hoje. Hoje ele desiste, o merchan, só dos brindos que eu pedi. Ó, participe da nossa promoção. É, Praguinha também, os meninos aqui.